Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Inter Mastercard Black após o sétimo dia. O que aconteceu referente ao Inter Black, Inter Du Gourmet, o cartão Black mais fácil do Brasil, agora no canal. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. É, essa promoção do Inter está imperdível, né? O pessoal do canal Black Card Luxo, o pessoal membros, iniciantes, pleno, amo Alta Renda, os inscritos do canal, está todo mundo aproveitando o Inter Du Gourmet, inclusive eu, na live que aconteceu na quinta-feira, eu também acabei aderindo ao Inter Du Gourmet, ao vivo para vocês, para poder degustar desse restaurante, compre um e leva o outro de graça e eu vou mostrar para vocês, assim que possível, gravar um vídeo no Inter Du Gourmet para vocês. Mas, de antemão, chegamos aí ao sétimo dia e eu quero mostrar o que está acontecendo, euforia total nos grupos do Black Card Luxo, vamos conhecer o que está acontecendo então. Mas antes, deixa eu pegar uma nota da assessoria de imprensa que eu estava devendo para vocês, referente ao CDB Cartão de Crédito, veja. Os clientes sem limite no cartão, porém, investiu o valor mínimo de R$ 100,00 CDB Cartão do Inter, gerando limite no cartão pelo investimento, pode pedir o Black através do Inter Du? Cliente que assinar o plano família Inter Du, pode os adicionais do cartão Black ter os benefícios do Inter Du? Vamos às respostas então. Primeiro, não. Para conseguir o upgrade para o cartão Black, é necessário ter função crédito ativada, após a análise aprovada pelo Inter. O CDB Mais Limites só garante limite do uso do cartão, sem necessariamente ativar a função do crédito. O upgrade para o Black do Inter está liberado apenas para o titular do plano família do Inter Du Gourmet. Se tiver interesse, o titular pode solicitar os cartões adicionais e destiná-los para membros do plano, respeitando as regras de cartões do Inter. Neste caso, os adicionais ficam vinculados à conta do titular, mas podem usufruir dos benefícios do cartão Black. Ou seja, clientes do Inter Du Gourmet podem solicitar cartão adicional normalmente. Foi dito e feito aqui nas lives, todos os dias eu respondendo essa pergunta. O Inter Du Gourmet pode ter o cartão Black adicional? Normal? Pode. Normal como qualquer outro. Já tinha respondido essa pergunta da assessoria de imprensa que nos forneceu. Agora sobre o investimento do CDB Cartão de Crédito. Segundo a nota da imprensa, do Inter, você precisa ter limite do cartão pré-aprovado, ou seja, limite que o banco te dá, não do CDB Cartão de Crédito. E sobre o Inter Plano Inter Du Gourmet Família, só o titular tem o benefício, mas você pode solicitar adicionais e dar os benefícios que o Black te dá para os adicionais. Tá certo? Agora vamos ver o que aconteceu referente a tudo isso. No dia 15 de março, os membros estavam eufóricos lá no grupo do Black Card. Nós fomos investigar. E eu também fui ver na minha tela o que aconteceu. No meu caso, apareceu bem antes dos sete dias que o Inter pediu para pedir o cartão. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. E aí o que aconteceu? Eu pedi para um dos membros, que eu tenho contato mais próximo, que é a mãe do Rodrigo Mesquita, ela pediu o cartão do Black e do Inter através do Inter Du. Então ela é uma cliente com cartão Gold, como esse daqui, porém ela não tinha limite pré-estabelecido pelo Inter. O que ela fez? Falou comigo. Eu falei, olha, coloca o valor lá no cartão de crédito, que é R$100 o mínimo, ela colocou R$500, certo? Aí o que aconteceu? Falei com a mãe do Mesquita, que é uma membra do canal aqui também, e aí eu mostrei essa telinha, CDB mais limite de crédito do Inter, R$100 ao mínimo. E aí ela acabou colocando a Maria Mesquita R$500 no CDB cartão de crédito. O que aconteceu na data do dia 16 de março de 2002? Ela entrou no aplicativo do Inter e apareceu esta imagem, vejam. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Você já pode pedir seu cartão Black. Com a assinatura Inter do Gourmet, você já pode solicitar um upgrade para o cartão Inter Black com vários benefícios para você. E aparece o símbolo do Black. Aí ela foi, clicou nesse link e apareceu essa outra imagem que vocês estão vendo. Você já pode solicitar o seu cartão Black. Aparece a imagem maior, o cartão Black expandindo. 1% de cashback no total da sua fatura, sala VIP em aeroportos, titular adicionais, ilimitado no lounge key, para o titular e os adicionais, proteção contra roubos, Mastercard Airport Concierge, travel rewards e muito mais benefícios que o Mastercard Black do Inter tem. O cartão é isento de anuidade para sempre. É grátis. E depois de ter feito isso, ela viu lá, garanta o seu cartão Black. Você já pode pedir o cartão Black. Mais uma vez a tela se expande do cartão Black. E em seguida, ele mostra seu cartão Black foi solicitado com sucesso. Mas não é só ela não. O Emerick pediu o cartão Black. O Brunão, do Zetrap, pediu o cartão Black. E o mais estranho é que eu pedi também o Inter do Gourmet. E na minha assinatura aparece assim. Veja. Você já pode solicitar seu cartão Black. Aí eu clico na imagem. Sendo o cliente do Inter, aparece a imagem expandida do Inter Black com os percentuais de 1% de cashback, salavip e os benefícios que aparecem para mim também. Portanto, após o sétimo dia, tudo isso aconteceu. O pessoal está todo feliz aí com o seu cartão Black do Inter. Chegando, chegando. E com esse cartão, como eu já falei para vocês, custo-benefício espetacular, o Inter do Gourmet. Você compra um prato, leva o segundo totalmente grátis. Você não precisa fazer reserva. Você pode ir direto no restaurante, através do aplicativo, gera o código e vá até o restaurante e mostre o código para o garçom e receba o prato de presente grátis pelo Inter do Gourmet ilimitado para você. O cartão é ilimitado, a salavip do Lounge Key, o titular e seus adicionais. E todos os benefícios que o Mastercard Black tem, esse cartão tem também. Você pode tê-lo através do Inter do Gourmet, conforme já explicado em vários vídeos aqui do canal para vocês. Está aí para vocês o cartão mais fácil do Brasil, sendo aprovado, inclusive, para clientes que não têm limite no cartão de crédito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Heitor Vale, um grande abraço. Alan Luizlon, um grande abraço. Carlos André, um grande abraço. Igor Silva, um grande abraço. Matheus Henrique, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.